Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta começando mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. Agora 5 horas 59 minutos, a gente começa a edição de hoje mostrando que aconteceu uma reunião virtual agora à tarde para definir se ia ter ou não greve do transporte coletivo aqui na região metropolitana da capital. Havia um indicativo de greve para amanhã, mas integrantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, o Sindicato das Empresas do Transporte e também o Tribunal Regional do Trabalho aqui de Goiás discutiram o assunto, essa reunião começou às duas e meia da tarde e terminou agora há pouco. Segundo esses representantes aí dos motoristas que conversou com a nossa equipe, amanhã não vai ter greve, gente. Amanhã havia um indicativo de greve para terça-feira, mas segundo teve essa reunião aí, por enquanto amanhã não vai ter, mas a paralisação não está descartada não. Para os próximos dias aí dessa semana a gente continua acompanhando, porque uma assembleia vai acontecer ainda hoje para passar todas essas definições aí para os motoristas do que aconteceu nessa reunião. Eles estão pedindo o cumprimento da data base, a volta dos benefícios para os motoristas da Metrobus, vacinação contra a Covid, entre outros pontos aí que não foram muito bem detalhados no contato com a nossa reportagem. A gente, como eu disse, segue acompanhando e a qualquer momento trazemos essas novidades, mas por enquanto greve, amanhã como estava prevista, não tem.